Te liga gauchada, tranquilinho. Começou o ano de 2020, nesse vídeo o gringo vai fazer algumas previsões do que vai acontecer nesse ano. Tipo aqueles videntes que vão no programa da Sônia Abraão, só que com uma pitada extra de ranço e verdade. Gringo, o que o senhor prevê para o mês de janeiro? Mas homem, eu prevejo muita gente reclamando que tá calor. Muita gente falando assim, nossa como tá quente, volta o inverno, hashtag volta o inverno. Eu vejo também o pessoal querendo relaxar no final de semana. Chega sexta-feira, vai todo mundo pra praia. Só que aí pega a tranqueira, duas horas pararam na estrada. Quando chega em casa, na praia, vai fazer o que? Limpar a casa pra tirar o cheiro de mofo, botar os colchões tudo pra pegar sol na rua. Quando pensa em ir pra praia, chove. Aí no domingo tem que voltar pra casa e pega mais duas horas de concessionamento. Porco, Gil! E pro mês de fevereiro, o que o senhor prevê? Eu vejo o pessoal pensando em só uma coisa. Carnaval! É, o pessoal não vai pagar as contas, vai ficar devendo, vai vender até a TV de casa pra ter dinheiro pra encher a cara no carnaval. Isso aí! E já em março, o que o senhor prevê? Ah, eu vejo muita gente falando, feliz ano novo, né? Porque o ano só começa depois do carnaval. E uma peladura, todo mundo pelado, sem dinheiro e não tendo dinheiro pra pagar as contas. Aham! E o mês de abril, né? A gente já tem a Páscoa, né? É, eu prevejo muita gente falando que o ovo de Páscoa tá caro. É! O pessoal vai falar que tem que fazer um financiamento no meu ovo, minha vida, pra conseguir comprar um ovo de Páscoa. E o mês de maio? Só tem uma coisa que importa. O filho é ador do dia do trabalho. E o mês de junho, que já começa o inverno, tio? Eu prevejo muita gente reclamando que tá frio, usando a hashtag Volta Verão. Quando tá quente, reclama do calor. Quando tá frio, reclama que tá frio. O que o pessoal gosta mesmo é de reclamar, não importa o quê. Já tem outros que gostam do frio, é. Esses aí são loucos de atar, porque eles sobem a cera pra passar frio e pra pegar neve. Outra coisa, eu vejo muita gente reclamando que não vai ganhar presente de dia dos namorados, porque tá encalhado. E o mês de julho? Eu vejo muita gente falando assim, nossa, como o ano tá passando rápido, nós já estamos na metade. E agosto, como é que vai ser? É, nesse mês, eu vejo muita gente reclamando que o mês não acaba nunca. E esse é o mês que todo pai ganha de presente cueca e meia. Ah, e setembro? A setembro é o mês mais top. Eu vejo um monte de gaúcho tirando as roupas do armário e botando roupa de gaúcho. Indo pro acampamento farroupilha, ficando 20 dias lá, comendo muito churrasco, dançando bastante e bebendo. É a melhor coisa que tem. Macramento, a previsão é minha ou é tua? Agora eu não vou falar desse mês, eu vou falar de outubro. É, outubro eu vejo muita gente brigando por causa das eleições. Outra coisa é o pessoal reclamando que não vai ganhar presente de dia das crianças, porque não é mais criança. E o pessoal pega e coloca a foto no Facebook de quando era criança. Aí eu não sei se é por causa do dia das crianças ou por causa do horário aí. Porque hoje é gente feia. Dio santo! E o mês de novembro, que o pessoal já vai começar a colocar as decorações de Natal nos shoppings e nos supermercados. É, e o povo enchendo o saco por causa do preço do panetone do período de Natal. E o mês de dezembro? Nesse mês eu vejo muita gente falando assim, nossa como o ano passou rápido, já estou no final do ano de novo. É, muita gente reclamando que ganhou presente ruim do amigo secreto. E outros que vão começar a falar de novo que não aguentam mais uma passa. Então essas foram as previsões do gringo para o ano de 2020. Um feliz ano novo para todos e que Deus nos abençoe. Até mais, um abraço, tchau!